Agora eu estou do outro lado, mostrando as árvores que o moço me disse, o mar, o moço, me disse que chama abricó de macaco. E é comestível por uma espécie de macaco e por morcegos. Gente, mas ela é muito bonita. É muito incrível isso. Olha isso. Muito incrível. Essa é a praça, aqui perto da antiga rodoviária de Alfenas, Minas Gerais.